Então, eu vou responder essa pergunta da Lídia. Professor, a minha vibração interfere na compra da casa própria? A sua vibração interfere em tudo na sua vida. A sua vibração é o conjunto dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. É exatamente essa conexão. Hoje de manhã eu dei uma aula, dei uma aula live também, onde eu falava dessa questão de que você é, de que você é uma antena repetidora de Wi-Fi. O seu pensamento envia um campo elétrico em direção ao campo quântico, com a informação, com a intenção do que você quer. Mas o seu sentimento, Lídia, precisa estar elevado na vibração. Então, é importante você entrar em estado de gratidão, de amor e gratidão, principalmente. São os dois estados de vibração mais alta, amor e gratidão. Então, sempre que você tiver uma intenção de algo, você precisa se comportar, não é pedindo a casa própria, é imaginando a casa própria. Você tem que imaginar essa casa própria nos seus mínimos detalhes, entendeu? Então, do jeitinho, decora ela, bota lá as coisas, bota a mesa, bota os pratos na mesa, bota a cor que você quer na sala. Então, assim, elabora essa casa. Elabora, elabora, cria nos mínimos detalhes. Quando ela estiver encaixotadinha, você pode até desenhar... Oi, meu querido John. Quando você desenhar ela, arquitetar ela bonitinha, tiver o programa todo pronto, aí você entra no campo com gratidão e com amor. Porque é exatamente o sentimento, é como se o sentimento fosse na sua intenção e trouxesse. É como se ele vai, ele vem e traz e manifesta, entendeu? Por isso que o sentimento, ele é mais importante do que o pensamento na manifestação. Sempre que houver um conflito entre pensamento e sentimento, o sentimento é a sua memória mais antiga, né? É o seu ego, é aquilo que você educou, o seu corpo, é o seu subconsciente. Por isso que as pessoas se sabotam, porque elas têm a intenção, você tá querendo a casa própria, mas tem uma vozinha na alma, isso não é pra você agora, isso é complicado, isso é difícil. Então, se você der trela pra esses pensamentos, então nunca faça, nunca intencione nada em estado de estresse, nunca intencione nada em estado de preocupação, tá? Nunca intencione nada em estado de insegurança, né? Tem que ser uma conexão, você não está pedindo, você está se conectando, você está acessando, intencionando aquilo. Então, quanto mais detalhes você tiver sobre essa sua casa própria, e você entrar, ou seja, entrar com o sentimento de gratidão, porque o sentimento de gratidão, normalmente a gente agradece quando já aconteceu. Se você faz isso antecipadamente, você está fazendo um truque aí com o cérebro, e você está achando que aquilo já aconteceu. Então, ele vai criar, exatamente, ele vai ativar as redes neurais associadas a esse programa, exatamente quando o seu sentimento sequestra a informação do campo, né, e traz, né, pra que isso se manifeste a sua vida. Agora, como isso vai acontecer, deixe fluir, né? Deixe, simplesmente deixe fluir. Faça isso, Lídia, e depois me conto, né? Sem expectativa nenhuma, né? Não faça essa conexão com o campo, com ansiedade, com medo, com insegurança. Aí não vai, você está mandando outro sinal. Vai ser outra coisa, né? Então, vamos lá. Tchau. Tchau.